E fala galera aí, beleza? Aqui quem fala é Felipe, eu vou testar o fantasma, mas você deve estar esperto assim, eu vou te dar em 10, eu tô na 7, mas vocês viram que lançaram um novo desafio no Flash Royale, bora ver aqui, galera, mora que eu ganhei, que eu sei eu ganhei com 10 históricos, cara, eu estou ganhando um bom lendário, e esse bom lendário pode ir, me dar uma nova lendária, né, nova carta lendária, o rei em sono chegou, tem coragem de acordá-lo, joga um desafio fantasma para descobrir mais menos, mais cedo visite a loja para as ofertas do fim do ano, opa, Chega, travou, macho, rei Inspirou O bucho não vai dar pena não Esse aqui não vai subir nada, mas vai, galera, porque O bucho não vai subir nada, porque O bucho não vai subir nada, porque O bucho não vai subir nada, porque Cada um vai ter o seu deck igual a você, com essa carta, e com O bucho não vai subir nada, você vai ter o fantasma e o espelho Aqui, ó, vamos começar com 500, a segunda vitória, depois mil, depois um gigante, depois o mágico, depois o legário, e depois a nova carta do Clash Royale Olha lá galera, galera, chega um efeitozinho legal aqui, e vamos lá, né, vou trazer duas batalhas pra ganhar uma das 500 de ouro E se eu conseguir chegar, se eu conseguir, né galera, porque eu sou ruim pra merda Ok Assim é ruim, né O deck é Esse O executor e o Spartan O cara já jogou o fantasma ali Vou ficar com o executor Vou ficar com ele Ela canta muito, como eu posso dizer, muito forte Que rico canta Vai tocar de novo Agora vou Vou ficar com o executor Vou ficar com ele Vai tocar da minha cara Vou ficar com isso Vou ficar com isso Ele vai ser mais forte, galera O dano dela é... É só Eu acho que ela não pode ser atingida quando ela tá com a fantasma Tiramos mais dano, só que ele tirou dano na minha em 2 turnos E agora os efetivos na torre porque, vamos supor, ele já colocou dois fantasmas, ele vai botar um P.E.K.K.A, ele não pode ser encontrado, ele já eliminou ele, bora botar de novo no meio dos povos. Estou tirando do motor dele, o motor já que está de novo. E agora eu vou deixar esportar a câmera, e eu vou sugerir a câmera. Fé! 3 Dois eu sei galo eu sei galo eu vou maragar agora mano eu preciso de pata porque você perdeu galera perdeu o juiz é sério não mano eu tenho espaço eu adoro que eu me sujo de peiro mano mais um vai mais um mas um ah mano eu perdi mano acho boa Eu vou trazer essa dos batalhas que eu ganhei É só pra vocês verem como é o fantasma Então sim, eu perdi a primeira vez E o baldecló começou né Pra mais uma batalha e vamos para a batalha Agora o gag veio feita puta mano Mano, agora tu vai perceber Essa arena É a... Eu não posso dizer a arena dele Que beijo velho Mano Aí o fantasma apareceu pela primeira vez Agora eu vou usar o chapéu pela primeira vez Agora eu vou usar o chapéu pela primeira vez Eu vou ato em mais Tô... 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 Tá... Tô... 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 O que é a minha vida? Desculpe a mesma artefauna, o que galera? Achei o que é a minha vida? Eu sou o que estou redondo Eu vou soltar O que é a minha vida? Vou soltar o flotagem, galera Deixa o flotagem pra lá, ele não vai dar conta E o fantasma só aparece quando reatacar E ele foi lá Isso Vai fantasma Leva Obrigado É nóis Galera, por ter ganhado seu batalho merece seu like Vou bater 3 likes porque eu não comecei trazendo De vídeo class real Valeu, é nóis E...